Música Santina Cadebão Mafalda se lidera a Câmara Comércio e Indústria do município de Bobonaro durante a TINENHAT Câmara Comércio e Indústria do Timor-Leste e a sexta-ne continua a realizar a Conferência Municipal Badalatolo e o município de Bobonaro Na lheu-se a Conferência Santina Cadebão Mafalda eleita no presidente da Câmara Comércio e Indústria do Pacote Único no seu líder da Câmara Comércio e Indústria do município de Bobonaro durante a TINENHAT Rá-ru-Rositina Rua Nulur-Sintolu, Torinrua Rua Nulur-Sinhito Rá-ru-Rositina eleita o presidente da Câmara Comércio e Indústria do Timor-Leste Jorge Manuel de Rosa Serrano focada a esposa da estrutura do município de Bobonaro Lheu-se a discursus Santina Husu Baintidade Hotu e a nivel municipal non-nasional Fona Fatina Poyubania nune beli lidera Câmara Comércio e Indústria hodiak durante a mandato Fona Fatina Poyubania Nulur-Sintolu O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste louva no encoraja feto potencial será nebe contínua aláucinar no dar empresaria Iharai Laran O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste ou em pela primeira vez sem município de senhorita Maglidera e a espera pela rua Tolutana acontece a lorinha Laran e a compreensão de seu turno se sim, eu não sei descrever de uma, que é o valor das facas também há dois anos de Lara e eu vou lhe dar a importância da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste também nem a causa do presidente da estrutura tomando nem desafio fungir se sim, a lorinha não é a revolução a revolução vai ter com a nova economia com a nova negócio e está tendo muito bem o que eu tenho que fazer e o Estado e a nação sem a economia E aí, bem-vindemos Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste distribui certificado de apreciação da estrutura 60 e nível municipal da cooperação de serviço durante o ano Antes de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste realiza conferência e o município Ainaru Covalima Manufahi Viqueque Baucau Noraiwa Há fim de continuar o meu seminário onde o propósito da estrutura FON do mandato de Nangat Adérito Xeménes Clementino Maia Xemén Ainaru Covalima Manufi